Posso? Deixa-me só mudar aqui. Eu estou metido, mas este caso vai a este nível. Não, eu tenho que mudar só aqui os controles, porque eu sou alternativo. Tu és clássico? O que é que és alternativo? Na prática é o quê? Na prática, ou chutas com o quadrado ou chutas com a bola. Ah, é só essa a alteração? Sim, acho que sim. Sim, sim, sim. Tu chutas com o quê? Eu, eu... sei lá... Bom, bem-vindos ao Cantinho FIFA 22. E depois ao meu lado está Diogo Pissarra, já cromo. Pode poder-se-á dizer. O Ramiro diz que é doente. Ah, eu não sou doente. Eu tenho a PS5 em casa e devo ter pegado nela. E desculpem dizer isto, mas devo ter tocado nela, se calhar, duas vezes. Tanta gente sem PS5 em casa e que dava um destículo. Mas fui pai. Mas fui pai. A priori é um brinquedo bem mais importante, não é? É, é outro brinquedo. O Cantinho FIFA 22 aqui na minha casa. Hoje com a MediaMarket é onde poderão adquirir este mítico jogo FIFA 22 que saiu mundialmente dia 1. Ok? Dia 1. Tu já experimentaste? Já tenho, já tenho. E quais foram as primeiras impressões do FIFA 22? Olha... Seleção feminina. Equipas femininas. Sim. Também é importante referir isso. Seleção portuguesa está lá. Também. Feminina. E sem dúvida gráficos melhores. A jogabilidade também. Nota-se uma diferença, mas o comando já é outra coisa. Outra coisa. Vibra. Vibra conosco. Vibra conosco. Tem muitos tipos de vibração também. Mas isso já tinha reparado noutros jogos. Mas o FIFA 22 é sem dúvida o meu jogo de eleição para o futebol. Bom, por isso convidaste a pessoa certa, acho eu. Eu... Não, mas eu... Sim. Confesso e digo logo no início, né? Ainda não joguei muito. Ah! Mas tem já aí muito background. Tem um background. Já tem muita FIFA. Já tem muita FIFA aí nas suas veias. Esses lindos já marcaram muito tempo. É pá. Bom, então vamos escolher as equipas. O que eu tenho que estar a favor... Mas para a próxima fazemos mesmo a série. É que nem aí... Já vou falar sobre a relação com o futebol, com o FIFA... Para já temos de escolher uma equipa. Eu tenho que estar a sugerir... Qual é a tua equipa? Que todos jogassem com a minha equipa, que assim eu pelo menos ganho... Qual é? Vitória. Portanto, vais ter de jogar com a Vitória. Só uma Vitória. Ah, eu jogo com o Guimarães? Não podes jogar com o Sporting? Não. Eu jogo... Eu sei que tu és Sportinguista... Ah! Mas por favor, vais jogar... Eu vou jogar com o teu Sporting. Mas isto não estava no briefing. Mas é, estás a ser briefado neste momento. Eu vou jogar com o teu Sporting. Tu és Sportinguista ferranho mesmo, tu... Sim, não sou. Tu vais ao estádio, vais... Não fui... Ainda não fui... Não vou muitas vezes. Até pela falta de tempo. Sim. Mas as poucas vezes que pude. E fui com um amigo meu, Rafael. Ok. A ver alguns jogos e tivemos muitas alegrias. Inclusive o ano passado. E merecidíssimo. Inclusive o ano passado. Acho que o teu Ruben está muito lá. Já o entrevistei. De resto, um maluco de beleza. Já, já. Fiquei muito feliz. Porque ele de facto... Na altura disse, olha... Davas um grande treinador. E eu, a sério. Foste tu. Passado dois anos. Portanto, tu vives o futebol e vives... Portanto, isso também ajuda quando se vive futebol e se percebe futebol. Tu achas que percebes o suficiente para... Já vamos ver como é que tu jogas. Sim, sim, sim. Para jogar bem FIFA. Isso ajuda, não é? Usa tática que usaria ao vivo. Porque como já joguei futebol, acho que penso em essa mentalidade, não é? Pois. Ir ao jogo agora. Porque tens uma tendência ao futebol, não só como praticante, como pelo que sei também que estás igualmente... Já fizeste uma música também para... Para o FIFA? Sim, para o FIFA 21. Pronto. Tive uma música com o produtor, que é o Truco. Este ano não... Este ano novo. Este ano novo. Não se pode ter tudo, não é? Não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Meus gráficos, mas sem música do vivo. Ora bem. Então, eu vou jogar com o Spotify. Está mais pobre. Está mais pobre. Está mais pobre. Tu vais jogar com o meu Vitória. Bom. Então, eu estou pronto. Tu és daqueles que mudassem a equipazinha e não sei o quê? Não. Não. Nada, zero. Repara, eu... Não, eu... Isso já não vou a esse nível de Chrome. Então. O Raminhos deve ter mudado no teu 4-4-3, 4-4-2... Fez construção. Fez o... Tu não vais a esse nível? Não, eu não vou. É como está. É como está. Ok. Menos mal. O que é que ficou o Raminhos? Hã? Então vá, vamos já. Hã? 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 Não, eu estou nervoso, vamos. Jogo com... Ah, este jogo, não sei se sabes, não tem o estádio do Sporting, mas tem o estádio do Benfica e o estádio do Porto. Hã? 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 Porque qualquer coisa que tu faças e o gajo retagem logo. Hã? Ok. Hã? Hã? Isto está sempre ligado a esse modelo. Acho que isto está sempre ligado. Portanto, vamos saltar isto. Vamos ver o hino. Está bem, vamos ver o hino. Vamos ver o hino. Portanto, este é o alinhamento. O plantel que tu escolheste. Mas está bem feito. Porque se tu me ganhares, eu fico feliz. Estás a ver? Se tu me ganhares, eu também fico feliz. Vais a estar a marcar golos. Vai estar o André André a marcar golos. Vai estar o Quaresma a matar golos. O Edwards a marcar golos. Mas pronto. Vai jogar 4-3-3. Eu não sei. Se eu marcar golos, vou fazer aquela do Eu pedi desculpa aos adeptos. Exato, exato. Eu não queria. Então quem é que começa? Sou eu. Ok, então vamos a isto. Estás com um verde que se mistura muito com o Galvado. Não está, não sei se foi uma boa escolha. Ah, que graças. Os Galvados haviam mudado de cor. Já está aí. Não era fixe. Eu quero jogar com um relevado azul. Um relevado azul. Estou só a aquecer, já reparaste? Estou só a aquecer. Estou só a aquecer. Exatamente. É aqui. É isto. É agora. É agora. É lá, lá para fora, lá para fora. É o Hypermotion. É que mesmo quem tenha alguma experiência de jogo, como é o teu caso, Há aqui todo um reaprender. Sim, mas acho que o comando está meio sabotado. Isto parece que está aqui. Estava sabotado. E tem a bateria no máximo. Está, está. Ah, isto que é? Isto também influi. Não sei. Não, isto é, isto é muito. Vais-me dizer que... Ai, ai, ai. Espachar a bala rápido. Espachar a bala rápido. Epa, também estás a jogar com o Sporting campeão. Não, pá. Pois, porque isto é o plantel atual, o Sporting campeão que está aqui. Vamos lá, desiste. Ai, pá. Não, vamos ter de acelerar isto, pá. Vamos ter de acelerar isto. Jogar bonito, jogar bonito, jogar bonito, jogar bonito, jogar bonito. Jogar bonito. Ah, é louco assim, é maluco. Mas isso aí, cruzamento? Não sei. O cruzamento não é a bola, pá, não. O teu acho que é o quadrado. É o quadrado, é isso, é o quadrado. Mas tens de ser isso. Eu acho que rematei, eu acho que rematei. Bom, tu jogas... Já sei que não jogas, com muita habilidade, mas quando tu jogavas Fifa, é todos os dias? É em casa? Com amigos? É online? Era com os meus irmãos. Mas quando... Mas em casa? Sim, sim, sim. Quando vivíamos juntos, com os nossos pais, era a Jogatana a noite inteira. É que eu estou me parando. Estou me parando. Estou me parando. Calma, estou só aqui a preparar o terreno. Ai, carai! Ai, carai! Ai, 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 ai. Ai, carai! Ai, carai! Ai, carai! Ai, carai! Era aquela... Era aquela trivela assim, é pá. Bateu ali... Foi eu! Foi, foi, foi. Nem está a reclamar. Deixa-me só ver aqui as táticas. Portanto, jogar online não é muito a tua cena? Hum, mais ou menos, pá. Já joguei pouco. Só que eu sinto que, é pá, às vezes, irrita-me. Porquê? Porque, às vezes, a minha internet encarava um bocadinho e a malta do outro lado aproveitava-se e... Pois, pois, pois. E é irritantíssimo, pronto. É como estar a jogar sem... com os atacadores, se estás a ver de fora. É, é, é tudo. Mas pronto, tenho de adotar o método e... Mas jogava com Wi-Fi, não é? Mas jogar com Wi-Fi não é boa ideia. Pois, claro, tem de ser com o cabo. Tem de ser com o cabo. Tem de ser com o cabo. E isso irritava-me. Olha, e aquela coisa que... eu não estou muito a par, lá está, mas que é o... eles são o FUT, que é o FIFA Ultimate Team. Sim. Já experimentaste isso? Não, não, não. Não tens a tua própria equipa? Não, não, não. Não chegas a esse nível? Não, não chego a esse nível. Mas falta tempo ou... É, falta tempo mesmo, não tenho mesmo muito tempo. Sabes, eu quando estou a jogar, eu estou sempre a pensar, alguém está a fazer uma música que eu... Ah, sim. Alguém está a fazer a... Alguém está a ter a ideia que eu deveria estar a... Eu tive essa conversa com o Luís Aura. Por um lado é fixe o... pá, o jogo acho que é importante, como qualquer atividade de lazer. Exato. Mas o problema, entre aspas, destes jogos é que são altamente... Viciantes. Viciantes. E às tantas tu pensas, epá, é fixe estar aqui, mas... Mas alguém está a trabalhar por mim. Alguém está a trabalhar por mim. E atividades como as nossas de criatividade, tens de ter essa disponibilidade E esse tipo de modos da Ultimate Team e jogar online requer tempo. Imagina que as... Tenho de sair rápido ou tenho de... De ver a minha filha e... Epá, e o jogo está a meio. E pronto. Não podes sair, não é? Depois como é que te explicas à tua namorada? Exato, exato, exato. Está só a acabar o jogo. É agora? Será que é agora? Estou lá, caralho. Nada, como é que é possível? Como é que é possível? O quê? Como é que é possível? O que é possível? O que é possível? O que é que tu recordas do teu tempo de jogador? Onde, como e porquê? Onde, como e porquê? Onde, como e porquê? Ah, podia criar. Mas tinha de ser a equipa de 2004, não é? Fora de jogo. Foi de fora de jogo. Foi, foi. Não, estás a fazer... Estás a fazer tática do fora de jogo? Estou, estou a puxar, estou a puxar, estou a puxar. É, não vê se tu fazes isso. É, 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 é. Mas tu, tu fazes isso. O espaço é automático. Foi sem querer. Foi sem querer. Já estava aqui. E então, fardo. Fardo, futebol clube São Luís. Fedradíssimo? Sim, sim. E tinha... Ainda há pouco tempo me deram os cartões, mas dessa altura fui visitar o meu clube lá à sede e tinha lá os cartões ainda. Fui visitar o campo e tudo. Está tudo igual, claro. Tudo igual, claro. Como deixaste em 1989. Como deixei em 2006, 2007. E deixei pela música mesmo, porque não estava a render. Os ensaios com a banda e as horas extra à noite já não dava rendimento. Olha, rendimento, falei em rendimento. Chuta a bola para fora. Chuta a bola para fora. Chuta a bola para fora. Não! Não, não! Está muito errado. Ah, calma. Calma que temos meia hora de jogo. Meia hora de jogo e está a 0-0. Tudo é possível. Olha, não és o mínimo para levar... Para o quê? Para fazer isso? Desculpa, desculpa. Claro. Gol, claro. Gol! Eu também ofereces esta gente. Também ofereces esta gente. O baixo não conta. O baixo não conta. O baixo não conta. Os gajos dão sempre porrada na bandeira. Isto vibra quando estamos aqui a fechar. Também estás a sentir? Não. Porquê será que não estou a vibrar? Tu és bonito para levar play session para os concertos? Eu não, mas o meu baixista sim. Ah, ok. Ele é mais croming. E aproveitas e joga? Sim, sim, sim. Já deu por fazermos assim umas noitinhas, mas há tão pouco tempo na noite do concerto é chegar a fazer o som, jantar, começa e pumba. Ah, não há tempo para chile. Há pouco tempo. Há muito pouco tempo. Olha, mas é que houvesse sempre ali... E já pensámos em tudo montar assim um setzinho. Vem com a mala, é só abrir. É só abrir. Ou jogar na carrinha. É, ou jogar na carrinha. Mas já falámos disso. Só que depois veio o Covid e não houve concertos. Mas tínhamos mesmo falado em fazer assim um... Pá, porque houve um ano. 2018 em que tivemos 50 e tal concertos. 60. Fala isso. E às vezes eram 5 de seguida. Ah! Calma. Vira o jogo, vira o jogo, vira o jogo. Não é para ir, é virar para o outro lado. Está bem virado. Falta. Não é para ir. 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 Pronto. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Ah, fogo então. Isto começou a lagoa. Calma. Eu vou matar tanto. Carrinho, carrinho. Calma. Carrinho limpinho. Ah, caralho. Por quê? Por quê? Vai lá, vai lá. Vai lá, guardar. Vai lá, vai lá, guardar. Vai lá, vai lá, vai lá. Não. 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 Não, não, não. Eu vou ser muito honesto. Eu vim para aqui, sei que não vou ganhar, que é difícil. Mas isto... Mas isto... Hã? Foi fora de jogo. 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 Ei, mas não. Eu fui celebrar-as. Mas foi muito antes. Foi muito antes. Ai, caraças. Tão bom. Ai, obrigado, Deus. Agradece. Mas está aí a dizer que isto custa-me. Eu precisava de saber que isto é... Pá, estou a brincar. Eu não jogo a grande coisa. Fora de jogo. Mas custa-me. Custa-me levar... Ai, caraças. Não, mas pá, eu... Olha, eu agradeço-te mesmo. Não... Não dá malta que faça isto e é... Uma desculpa para estarmos aqui a jogar. Há quanto tempo não jogavas isto? Há quanto tempo não jogavas FIFA? Já um ano. Assim a sério? A sério? Já há um ano. Um jogo com alguém e tenta ganhar. Há um ano. Há um ano? Há um ano, é. Com o meu irmão. Foi na pandemia até. Ele lá em tua casa? Sim, sim, sim. Durante o confinamento. E... Ou seja, já há algum tempo. É diferente esta dinâmica, não é? Claro que é, é claro que é. Repara, e nós... E eu não sou... Como digo, nós não há aqui nenhuma picardinha. É um bocadinho. Se bem que há... A cena é esta que está-me a custar muito. Tu estás... O que é o mais certo é? Marcares mais. Não há cá... Pronto. E joga bonito. Graças. Pela primeira parte já passou. Não, um zero pela primeira parte. O Raminhos já estava a quê? Já estava a 5-0. No Raminhos, nesta altura do quê? No jogo, ele marcou os... Acho que marcou para aí uns 5 na segunda parte. Portanto, é possível que aconteça isto. Já estavam cansados. Mas o Raminhos é um nível... O Raminhos é um nível... Ele tem a sua própria equipa. Ah, ok. Como é que chamava a equipa dele? É o 100. Ah, eles colocam a própria equipa? Não, não, não. Mas ele disse que tinha a sua própria equipa. Ah, já tinha. O Última Team. Exato, o Última Team. Que é um tipo em alemão. Que ele mora não sei onde... Já não me concordo como é que se chama o... Isto é o clube dele. Mas ele já tem esse nível de cromice. De dança. Ele joga todos os dias. Como é que é aí? E nota-se, não é? E nota-se. E nota-se. Eu sei alguns truques, não é? Faz lá uma rienga daquelas minhas. Ah! Era isto? Não! Queria dar balinha, pá! Não, peraí que deixe-me ir para os pezinhos da Quaresma que eu já te mostro. Ai, caramba! Ai, caramba! É, pá! Oh! Senhor árbitro! Senhor árbitro! Nada, nada, nada! Amarelo! Isso! Isso! Calma, calma! Está aqui! Calma! É atirar, é atirar, é atirar! Pronto! Mate! Não faças logo isso, pá! É que aqui não... É que acho que cada vez mais é difícil marcar fora da área, não é? E ainda bem, não é? Aí não sentes que... Tu jogaste sempre com o campeonato... 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 Campeonato português... Sim, sim, sim! Cheguei a jogar... Não sentes que é um bocadinho mais lento do campeonato português? Eu acho estranho. Ramizinho disse-me que sim. Quando jogas com o campeonato português é muito mais lento. É um bocadinho mais lento, claro. Se chegares num campeonato inglês ou espanhol... Cá e levando-se logo... Ou alemão... É... Sentes-me que sentes a diferença. Tá? Muito bem... Ah, ah! Não, mas estás a construir! Eu estou a construir jogo! Estou a construir jogo! Estou a construir jogo! Eu estou a construir jogo! Põe a impressão minha, o relevado está a ficar... Assim mais... Ah, se eu passasse! Mais pezinhado. Pois está, pois está! Que é do caraças, não é? Está fixe, meu irmão! Fogo! Mas cá ninguém vai reparar nisso! Eu gosto de reparar nessas coisinhas na relva... O que aconteceu? Falta? Não, fora de jogo! Epá, estou muito fora de jogo, Tom! Não, é que os meus jogadores estão muito bem grifados, percebes? Estou, estou... Eita, mas... Muito bem grifados! Isto é o VAR! Agora é o VAR! Completamente! Só vai um! Só vai um! Olha lá! Porque é uma pressãozinha! Ei! Limpíssimo! Limpíssimo! Não, mas foi limpíssimo! Já te deixaste assim com alguém? Nunca! A cena é que eu, futebol, eu sempre fui um péssimo jogador, ok? Está forte! Eu não era o último a ser escolhido, mas era quase os últimos! Fora de jogo outra vez! Tu eras aquele que ficava... Não, está lá! Dois antes do guarda-redes! Eu não era o guarda-redes! Mas... Assim para a última... Era sempre... Mas era sempre... Pai, não era nunca fui um deputado! É por isso que eu não... Pai, não sou um gajo que sigo muito! Tu eras o RP da turma! O que é que é o RP? Tipo, relações públicas! Relações públicas! Exatamente! Eu dava... É isso! E então quando vejo... Ou também eras tímido! Não, não é uma questão de ser tímido! Era mesmo um seco! Entendes? Não, acho que podias não ser dotado para futebol, mas... Tinhas outro talento, não é? Eras tipo o engraçado da turma! Ah, é esse nível! Ah, na escola... Eu estava a falar mais da praceta, estás a ver? Ah, o que é que estava a falar na rua! Porque eu sou do tempo em que tu jogava a bola na rua! É uma coisa que se fazia antigamente! Ah, é, é... Com as... Com pedrinhas ou com mochilas! Com pedrinhas! Com pedrinhas! Acaba aos dez! Balizas de três passos! Estás a ver? Roda-bota-fora! Roda-bota-fora! Isso! Sou desse tempo! Só que pá, jogava mal! E onde é que foi isto? Ai, é que me carasmo! Olha! O que é que ele está a dizer? Perdeu o porta-chaves! Não pode! Perdeu o porta-chaves! Foi o que ouvi! Incrível! Ouviste-te! Foi isto que ouvi! Atenção! Perdeu o porta-chaves! Bom nível de realismo! Só falta ir tirar o carro com a matrícula! Ah, vou-te tão perder! Vou-te tão perder! Mais do que! Eh pá! Despaixa! Despaixa! Isso! Despaixa! Ah! Mas olha lá! Ó, senhor! Um zero só! Estava à espera de mais! 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 Estamos a quase! Estava a 68 minutos do jogo! E... Estava à espera de mais! Estava à espera de mais! Então queres mais? Olha aí! Não! Não é! Ih! Marquei porque me ofereceste! Exatamente! Não me esquecesse de tarde! Não! Espera aí que eu vou meter aqui o modo ultra atacante! E aí vai! Corre! 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 Passa! Não! Calma! Calma! Não! 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 Eu gosto de André, André, André. Luba, logo assim, percebes? Fui atropelado. Logo assim. Quem é que manda aqui? Isto tem qualquer jogo. Ah, mas isto já foi há duas horas. Mas mereceu repetição, foi um jogo bonito. Uma jogada minha. Vamos lá, o que é que consegues fazer? Toma! Epá, esta tática não está a funcionar, pá. Tu não mexes na tática? Eu... Vamos lá. Eu também nem sequer sabia o que eu deveria de fazer. Oh, limpinho! Agora foi limpinho. Mas já está recuperado. Já está! Ui! Isso, bonito! Bonito, Rui! Tu não jogas nada a isto, mas está a jogar bonito. Passou, para ninguém. Estragou pintura. Olha aí. É falta. Não foi falta, não foi? Foi assim tipo um empolgão, não foi? Ai, chuta lá. Vamos lá. Não, mas é mais difícil, está que é mais difícil virar o jogo. Sabes que tens mesmo, tens mesmo de selecionar, tens mesmo de apontar o... Isto com a dificuldade. Não está, não foi. Isto com a dificuldade, está mais difícil. Está mais real, não é? Está mais real, é mais dificuldade. Mas também não estou confortável, sabes? Não estou... O que é que é? Não estás habituado a jogar com puffs. Com puffs. Jogo melhor no chão. Jogo melhor no chão, não sei se tu és assim. Eu só sei que são 80 minutos de jogo e eu estou a jogar com Diego Pissarra, que tem muito futebol nos pés, atenção. Nos pés, não é na mão. E... Ah! Bora aí, só um gol. Bora aí. Bora, bora, bora. Ai, ei, ei! Não! Não amarelo neste jogo. Não amarelo, não amarelo. Não amarelo. Não amarelo. Não! GOOOOOOOL! A cena é que foi mesmo um grande gol. A cena é que foi mesmo um grande gol. Agora sim. Não, agora foi mesmo. Não, eu senti, eu senti. Não, eu senti, eu senti. Não, não. Não, não. Mas foi possível. Foi possível. Grande vitória. Vamos ver a petição. Merece, tal... Foi porque eu me sentei no chão, cara. Mas também estava super desmarcado. Também o golinho maldava estava... Não, mas eu quis mesmo mandar para o primeiro poste. Olha este, olha. Olha a expressão do meu velho. Tá. PÁ! Olha-se tu, primeiro. Impossível. Não, justo, justo. Mas fazes por o chão, pá. Por o chão? Teste o contato com a terra? Aí é para ele. Pô, essa ganhou, André. Um bom gol. Bom gol. Bom gol. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André. É, pá. Sente sempre no ambiente do estádio, pá. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Não, não. O que é que é esses patos de maral? Estava a votar de jogar para fora. Estava a votar de jogar para fora. Estava a votar de jogar para fora. Bora mais um. Estava a votar de jogar para fora. Não. 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 Não, ainda não. Mas será que haveria malta a curtir ver isto? Transmitidos, sim. Tira a bola daqui. Pronto, já foste, já foste. É fora de jogo, bem visto, bem visto. Sim, eu acho que haveria de haver muita gente a curtir isto e a dar dicas. Substituição aos 89 minutos? Acho que sim, acho que sim, acho que vai mudar o jogo. Quanto tempo? Ah, mas tens 3 minutos com uma coisa? É, passou a 2, parece que sabe a pouco, parece que não representa o jogo, não é? Bora lá, bora lá, equipa. Bora aí. Toma, passa para ali. Vamos com o Resma. O que? Mano, isto até vibra. Limpinho. Isso é tua? Claro. Agora fazes tempo, não é? Só para não levares mais uma. Então, acabou? Acabou. Mas olha, eu sinceramente, eu, 2-0, acho que representa bem aquilo que o jogo foi. Não, tu jogaste bem, não é? Sim, pá, também para oferecido aquele gol. Não, pá, isto não interessa, isto não interessa. Não interessa que está lá, está a 2-0, está a 2-0. 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 Está a 2-0, está a 2-0, está a 2-0. Estás a ver? Estás a ficar a ver mesmo. Ficas aqui a ver? E o homem da Jovem? O que foi o homem da Jovem? Acho que foi o Quaresma. Acho que foi o Quaresma. Foi o Quaresma? Como é que fiz? Muito obrigado, Iô. Nada, obrigado. Foi na minha olhinha bem passada. Porque eu tinhas gostado. Gostei. Gostei porque eu estava a esperar de perder por 7-0. E o meu vitória ganhou o 2-0. Mas representa bem o... Acho que eu sou... Não sou profissional... Sim, não és daquilo. Mas representa bem. És o jogador comum. É, sou o jogador comum. Tipo, fim de semana, tenho tempo. Pego no comando, jogo. Mas tenho de... Epá... Tenho de me dar os parabéns. O FIFA está espetacular. Está do Carasas. Está do Carasas. Olha lá o suor. O suor, o suor, o suor. Este foi tal... Ah, bateu no teu pé. Um pezinho, claro. Olha só, viste? E aí, a banana. Foi aqui o bota-a-a-se. O bota-a-se. Está aqui, sim senhor. Mas tive mérito lhe a assustar assim. Fui meio... Fui no meio da rua. Funda. E já pegamos o outro. Temos o outro. Pronto, só naquela. Já agora, não é? O outro também foi ganador. Não é? Este foi um falhanço. Falhanço. Ah, chegou fora de jogo. 3-0 afinal. Não, 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 não. Olha aí. Olha onde é que tu estás. Olha ali. Mas foi. Ah, foi aqui. Olha ali, onde é que tu estás? Ah pá. E ali? Olha para a cara dele. Eu estava com as maracas. Estava com as maracas. Nem reparei na repetição. Não dá a ver. Não, não é, não é? Não, não é, não é? É este? Não, não, tu o fez. Não é a defesa. É aquela que chuta comigo. É, é, foi. Já reparaste que as repetições são só eu? É só eu, 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 eu. Só a vitória. Olha a relva, mano. Só a vitória. E está a chegar aí a caraças. Pois, também foi por causa disso. Também foi por causa disso. Também foi por causa disso. Não, não. Estou esquecendo do chute. Eu não costumo jogar já a chute. E o relva também ficou, também assim, massacrado. Está massacrado. 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 Só que estou à espera do... Queria ver o golo, não é? Queria ver novamente. Sim, sim. O meu guarda-redes nem tem suor, como podem ver. Olha aí. É aqui. Então, foi à primeira. E... Foi? Espera. Espetacular. Nem foi, foi de canela. Acho que ele batou de canela. Foi de canela. Isso nem interessa. Foi com a canela que tinha mais à mão. Bom, Diogo, mais uma vez, muito obrigado. Nada, bom jogo. FIFA 22 está aí desde 1 de outubro. E este foi o cantinho FIFA 22. Obrigado. Até a próxima.